Salve, amigos! Novamente aqui com o meu jogador do F23 e se liga. Dando um tapa no Visu, né, gente? Dando um tapinha no Visu, se liga. A gente continua meio que com o Moicano, mas um pouquinho diferente. Não chega a ser o Moicano, né? Outro estilo, na real. A gente deu uma mudada no visual pra ficar aí mais elegante, talvez. Eu sei que tem gente que prefere esse corte que a gente tava usando. Cadê, cadê, cadê? Olha esse aqui, ó. Esse aqui era o Moicano que a gente tava usando. Se liga, aqui é bem da hora também. E agora a gente vai pra um corte que é parecido, vai. Mas também é diferente. Lembra o pouco? É um pouquinho mais comprido em cima, mas ele não fica arrepiado, né? Ele fica meio que caído pra trás. Eu curti, eu curti, vai. Rapaziada, mas agora é o momento do nosso grande patrocinador Blaze. Pra quem não conhece, uma plataforma aí que tem vários jogos onde você pode jogar. Você pode ganhar uma grana, mas também você pode perder, tá? Então sempre muita atenção, muito cuidado. E outra, gente. Tem que ter mais de 18 anos, tá? 18 anos pra cima aí pra você poder jogar no Blaze. E vem comigo que temos aqui um novo jogo que se chama DICE. Bom, então notem que eu estou aqui com um total de R$2.024,69. E como funciona esse jogo aqui dos dados? Primeiro a gente vai botar uma quantia. Eu vou botar aqui R$500 hoje, tá? E basicamente tem que adivinhar onde o dado vai cair. Se ele cair no vermelho, eu perco. Se ele cair no verde, eu ganho. Só que, por exemplo, se eu botar assim, ó. A chance de ele cair no verde é mínima, tá vendo? Porque, olha só, tá tudo vermelhinho. E se o dado cair aqui, eu ganharia muita grana. Porque a probabilidade disso acontecer é bem pequena. Se eu quero algo mais seguro, eu boto aqui e jogo. Ganhei. Mas não ganhei tanta grana assim, porque a chance estava bem grande, né? Caiu aqui no R$75. Então se liga, eu vou botar aqui no meio. O multiplicador ficou aqui, ó. Como vocês estão vendo. E ganhei de novo. Já estamos com R$2.500. Tá. Vamos ser de novo aqui mais cauteloso. Nossa, eu poderia ter botado mais lá. Porque olha só onde foi. Foi no máximo, mano. Já estou com R$2.700. Ainda é cauteloso. Eu estou com medo. A gente vai subindo devagarinho, tá? A gente vai subindo devagarinho. Deixa eu botar aqui mais ou menos. Caraca, está andando bom, mano. R$3.184. Será que eu aposto agora aqui? Ah, deu bom. R$4.530. Então vamos parar por aqui. Se vocês tiverem uma noção de como funciona. Se você quiser entrar no Blaze, é simples e fácil para depositar. Dá para fazer aí para o cartão. E até Pix. Bem rapidinho. E não esqueça que a gente tem um cupom e uma parceria aí maravilhosa. Se você for fazer o seu primeiro depósito, use aqui o cupom LUC. Porque aí você pode ganhar um bônus de até R$5.000, beleza? Tá dada a dica. E agora é só aproveitar. E por que essa mudança de visual? Porque temos Liga dos Campeões. E, mano, eu falei para vocês no vídeo passado. Se você não assistiu, eu falo agora, gente. Não precisa nem voltar para assistir, mas se quiser, também dá aquela força. Ó, a gente tem o Napoli. E na Liga dos Campeões, gente, a gente não tem marcado muito gols, tá? E isso é preocupante. O artilheiro aí é o Bergwin com 10 gols. Em 10 partidas, a gente só tem 3 gols até o momento. E na temporada passada, que foi a nossa temporada de destaque, que fez o Real Madrid contratar a gente, nós terminamos como o artilheiro da Liga dos Campeões, mesmo saindo nas quartas e finais, com 15 gols. Então, eu confesso para vocês que eu acho que a gente não vai conseguir terminar na artilharia e nem vamos conseguir alcançar o feito da temporada passada de 15 gols na Champions. Vou fazer o meu melhor, mas acho complicado. A gente vai pegar a Napoli, vai ser o primeiro jogo aí, tá? Nas oitavas e finais, o primeiro jogo vai ser na Itália. Lembrando que a gente passou em primeiro no nosso grupo com Porto, Borussão e Galatasaray. E agora a gente começa, então, a nossa jornada de mata-mata aqui na Champions League. Primeiro jogo lá na Itália, Napoli e Real Madrid. Nosso time tá completinho ali com Cudos, Barella, Sebadius, Lucas, Rodrigo, Vini Jr., Sosa, Rudiger, Bastoni, Pereira e Courtois. O time deles tem o Fred, aquele cara da ponta esquerda que é bom pra caramba na vida real. Tem o Lodi na esquerda também, Stones, Diego, Carlos, Lorente. Cara, tá um time bom, hein, pô? Tá um time bom, mano. Vamos lá, hein, pra começar com tudo aqui, então. Aí, começou a partida, vamos que vamos pra cima deles. Bora, já lança, já lança, já parti. Ah, tocou por baixo. Vamos lá, gente, precisamos marcar uns golzinhos aqui, ó. Já escapamos do Fred. Vamos dar uma paradinha. Devolveu o Vini Jr., a gente bota na frente. Lá vai o Lucas. Pro Vini fazer. Não! Não! Era do Vini! Mano, era pro Vini encher o pé, cara. Ele girou pro outro lado, ele saiu da situação de gol. Mas o Real Madrid começou quente, né? Já tentando aqui vir pra cima, a gente corta de novo. Organizando bem o jogo, lá vai, Rodrigão. Cudos. Tocou mal o Rodrigo, era na frente, que eu saí ali sem marcação, mano. Ia ganhar velocidade. Rapaz, esse cara é brabo, hein? Lá vem o cara com o nome gigante. Cortou! Milagre. O jogo começa quente. A gente tentando entrar na área deles. De novo o Fred ficando pra trás. Coitado. Vamos, vamos. Lá vem ele. Nossa, ia fazer uma finta linda. Ia fazer um corte ali, mas o cara tava esperto, pô. Napoli tá num contra-ataque perigoso, cara. Olha como ele se posiciona bem pra sair no contra-ataque. Tabela rápida. Olha o chute, boa. Será que tenta ir pra cima? Dá uma balançada, escapa do primeiro. Calma. De novo, a gente escapou desse cara. Vou dar uma giradinha. Vamos fazer o passo aqui, ó. Isso. Tenta vir de novo o Vini Jr. Girou. Tá muito fechado. Tentei o toque. Olha a batida linda do Kudos, velho. Napoli vai congestionando aqui. A gente não consegue aí achar um espacinho. Pra dar aquela arrancada. Opa, quem sabe agora não. O zagueiro foi bem... Vai, vai, vai. Que tua, Kudos. Era o Vini Jr. Tem que tentar encaixar uma arrancada, gente. Será que eu consigo por trás aqui? Deu um tapa. Ó, o zagueiro tá acompanhando bem. Fechou dois, inclusive. A gente traz pro meio. Boa. Consegui girar. Tentar de fora dar um chute. Taço. Que golaço. O visual novo já dando aquela sorte. Mano, que paulada, velho. Eu não tava achando espaço pra correr. Então, mano, vou tentar dar um chute daqui. E não é que foi no gol e foi o golaço ainda? Olha como a gente girou. Tinha uma marcação ali que não tava apertando tanto, mas não dava pra meter uma arrancada. E aí ele acerta um chute daqueles, mano. Daqueles que às vezes saem, hein. Às vezes sai um chutaço desse e ele comemora ali de um jeito diferente. Mas que gol, velho. Que gol pra dar... Pra ter um bom início aqui nas oitavas da Champions. Ó, ó que arrancada dele. Driblo. Uh, que bola. Nossa. Cortou o Rúdia. Um dos dois salvou. A bola tá viva ali. Rapaz, quase que eles empataram no lance seguinte, gente. Ó, o Cortuá saiu meio mauzão agora, pô. Tentei roubar, não consegui. Vou dar um apoio. O Rodrigo desistiu da bola. Eu tava aqui dando apoio, ó. Caramba, mano. O cara corre muito. De novo atacando. Esse maluco é bom, pô. Ih, rapaz. Acionou o modo turbo. Tentou mais uma arrancada aqui. Opa. Conseguiu recuperar. Se manda. Tocou pra fazer. Vai. 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 Gol. A dupla. Vem, Vini. Vem, me abraça. Consagrei o Vini Junior. Valeu. Esse texto o zagueirão entregou, hein. O zagueirão entregou a paçoca, gente. É, grabara. Não está fácil pro Napoli. Início de partida. Já 2x0 pro Real Madrid. Mano, ele vacilou, né? Eu ia tentar o chute, mas mano, vamos lá consagrar um pouquinho o Vini também, vai. 2x0 pro Real. 35 minutos. Bom início. 2x0 no placar. E é o primeiro gol do Vini na Champions. De novo esse cara aí, mano. Olha como ele leva todo mundo na velô. Um golaço. Esse cara está destruindo o Ricardo ali pela direita, mano. Mas está destruindo, mano. O maluco é brabíssimo, olha. Ele deixou pra trás. O Cudos não fechou. O zagueiro estava viajando lá no meio campo. 4x0. Chegou bem atrasado. E aí, dessa vez, venceu o Courtois. Já escapamos aqui. O cara tentou puxar. Vamos tentar fazer. Ai. Consegui escapar dele. Vamos pra cima. Toca pro Vini. Não, o Vini de novo não, pô. Olha lá, volta. Agora eu tentei driblar. Perdi, pô. Era pro Vini chutar. O Vini quis brincar ali, pô. Aí, 2x1 pro Real, gente. 2x1 pro Real, mas o jogo está bom, pô. O Napoli não está mal, não. Ó, boa bola já aqui. Vamos lá, vamos segurar. Boa. Isso, Rodrigo. Isso, Rodrigo. Consegue puxar. Ai, era pra ter ido pro chute. Será que a gente vai tomar um empate? Lá vem o Napoli tentando furar essa retranquinha ali do Real Madrid. Tabelinha. Isso. Não deixa jogar. Não deixa jogar. Esperando o Vini passar. Ah, bolão. Vai, Vini. Tem do outro lado. Pode ir pro gol. Deu uma segurada por quê, Vini? Deu uma segurada por quê? Ficou sem ângulo. Vamos tentar um chute curva. Fominha, pô. Tem que ser fominha às vezes, senão o time não anda. Confesso que 70 minutos. 2x1. A gente não consegue mais marcar. Medo de a gente tomar... Ai, sai certo essa bola, pô. Não. Napoli vindo pelo meio. Isso. Vai vir a marcação aqui. O cara não deixou dar o drible. Ah, não, pô. Errei aqui. Ganhei na briga mesmo. Foi na raça. Que eu tinha errado ali. O Rodrigo tentou. Tocou pro Vini. Golaço. Golaço. Gol. Uma pancada do Vini. O gol foi mais lindo pelo passe do Cudos, cara. Deu uma assistência digna aqui. De um camisa a 10 com uma visão de jogo absurda. E olha que ele nem camisa a 10. Mas se liga. Olha que enfiada maravilhosa. E aí o Vini fez o feijão com o arroz. Mas fez muito bem, né? Finalizou bem. É, o jogo tava meio estranho. Mas agora o Real Madrid novamente mais confortável no resultado, né? Descantei, ó. Cara, eu tô sozinho. Gente, eu tô sozinho. Olha no mapinha. Não sei se vocês conseguem ver. Mas demorou muito, mano. Eles foram tudo pra ataque. Consegui dominar a bola bem. Ai! Diego Carlos foi monstro agora. Me acompanhou. Mandou muito bem o Diego Carlos, velho. As vezes eu fico tão mal acostumado com a nossa arrancada que eu penso que quase nenhum jogador vai chegar. E as vezes os caras chegam. Porque se eu botasse uma arrancada ali... Ai, ai, ai. Que perigo. Se eu desse uma arrancada, mas segurasse um pouco a bola, eu conseguiria driblar o goleiro. O goleiro. O zagueiro. Toma. Agora a gente passou. Ah, agora a gente passou. A finta foi linda. Vamos bater de esquerda. Ah, gol! Gol! Mais um lindo gol dele. Driblou com uma lambreta maravilhosa. A parte o Diego tava chegando, tá? De novo o brasileiro fechando no meio. Ó, se liga. Como ele tava me alcançando, eu resolvi bater. Soltou a bomba. E aí, sem chance pro goleiro. Último ataque. Vamos ver se os caras conseguem alguma coisa. Vai acabar agora. Acabou-se. Acabou-se. O Real tem uma vitória muito boa fora de casa. Pra primeiro jogo ainda é perfeito. 4x1. Gente, será que eu tava lembrando aqui? No vídeo passado eu quase fiz um gol de bicicleta, né? E aí, cara? Agora eu quero fazer um gol de bicicleta. Então eu vou em busca. Tá ligado o Rony do Palmeiras? Que ficou dando bicicleta nos jogos o tempo todo. Eu vou fazer isso. Até a gente fazer o nosso gol de bicicleta, tá? Então, a partir de hoje, nesse vídeo aqui, já a gente vai em busca do nosso gol de bicicleta, tá? Começou ontem já. No vídeo ontem, na real. E agora a gente continua aqui caçando. Bom, a gente vai ter Campeonato Espanhol e ainda o jogo da Copa do Rei. Jogo de volta contra Sevilha, né? Lembrando que a gente tá com 43 gols na temporada não. No Campeonato Espanhol, tá? Monstro, né? Monstro. Absurdo. Olha o Darwin Nunes que também tá bem com 20 gols. Vamos pro jogo contra o Valladolid. Mano, o Valladolid tá mal, hein, gente? Tem apenas 19 pontos. Deve estar na zona. Não é possível. Tá na zona. Cara, só tem 4 vitórias no campeonato. Tá muito mal. E a gente vai jogar contra eles na casa deles. Deixa eu ver como é que vem o time dessa vez. Timezinho praticamente completo, tá? É isso. Completo mesmo. Bora pro jogo. Let's go, let's go. Começou a partida, gente. Já faz uma puxadinha bonita. O cara marcou bem, pô. Agora a gente escapou dele. Escapou dele. Bateu. Um gol. Paitaon. Seis minutos de jogo. Seis minutos de jogo. Paitaon, pô. Batidinha linda. Primeiro que o cara ficou grudado na gente. Driblou ele. Depois escapou e já era, né? Cara, não é à toa que esse time tá só com 19 pontos no campeonato lá embaixo. Facilidade que a gente entra já no primeiro ataque, né? Que a gente entra na área. Valeu do livre indo pra cima. Mas, cara, vocês têm a defesa fraca. Se der esse espaço aí, ó. É perigoso tomar gol. Adiantou bem. Ganhou. Faz uma puxadinha. Escapou. Batiu. Monstro. Parece que tá jogando com a Amador, pô. Que isso, velho. O homem faz o segundo da partida. É, gente. Não é à toa que eles estão muito mal no campeonato. A zaga deles é realmente fraca, né? A gente dribla bem, protege. Olha como a gente pedala e sai de todo mundo. E aí, chuta. Espaço absurdo que eles deram ali depois do primeiro drible. 2 a 0, Real Madrid. Ó, lá vem pra gente. Escapamos. Quase que eu emendo mais um drible, pô. Ó, mano. Eles estão dando muito mole. Ih, rapaz. Lá vem ele de novo. Lá vem ele de novo. Driblou. Vai fazer mais um. Tá lá. Head trick com 30 minutos. Ele faz de novo. A gente vai amassar esses caras, mano. A gente vai amassar esses caras bonitos, tá? Eles estão muito mal na partida, velho. Estão dando muito espaço pra gente. Ó, driblou, driblou. Toma. Um bola nas costas lá do Ricardo. Vai vir uma paulada. Cortou. Ah, teve que trabalhar, pô. Boa. Se deixar, vem, hein. Se deixar, vem mais uma arrancada daquelas. O cara vai tentar fechar a gente aqui. Já ficou pra trás. Mano. Beleza. Acabou o terceiro tempo. Mas eu mandei adiantar. Ele deu um... Levantou a bola de uma forma ali engraçada, velho. Ó, Real chegando. Ah, esse acerto passe. Ó, Real já vem em cima. Vamos chutar de fora da área. Nossa, mano. Que isso, velho. Parece que a gente tá num... Uma forma... Absurda. Tudo que eu faço tá certo nesse jogo, mano. Tá, maluco? Parece, velho. Que eu tô... Quem assiste Dragon Ball, gente. O Goku quando atinge o instinto superior. Que fica absurdo. Parece que eu tô nisso. Nesse jogo aqui. Tudo que a gente faz dá certo. É bizarro, mano. Olha mais um golaço. Batida linda. Gente, falta um golzinho. Pra gente conseguir cinco gols numa partida. E seria nosso recorde. Vou fazer o máximo possível. A gente tem tempo, hein. Tá com 57 minutos. Vou fazer o possível pra isso acontecer. Não sei se a gente vai conseguir, mas vamos tentar. Vini tocou pra ele. Pra fazer. Pra fazer. Pra fazer. Vamos. Vamos. Gol. O homem é assustador. Cinco gols em uma partida. Fazendo história com a camisa do Real Madrid. De novo com muita liberdade. Olha como eu ajeitei o corpo. Não só ajeitei o corpo. Eu esperei ficar com a bola certinha ali na frente. Não tinha ninguém do meu lado, mano. Não tinha ninguém chegando. Nem correndo ali pra evitar a finalização. Partida horrível do Valladolid defensivamente. E uma partida maravilhosa do Lucas. Que também tá naqueles dias, gente. Nesse jogo aqui a gente tá simplesmente acertando tudo. Tudo que eu faço dá certo. Tem partida que a gente joga muito melhor que os adversários aqui. A maioria, né. Mas assim, tem partidas que eu dou o chute e o goleiro pega. Eu dou o chute e a bola vai pra fora. Eu vou driblar e acabo errando. Isso aqui tá dando tudo certo. É bizarro. Ó o Vini Júnior. Toma. Vamos ver se bobear rola mais, tá. Cudos. De novo. Sem palavras. Vamos só apreciar o monstro. Sem palavras. Olha isso. Olha isso. Linda jogada. Posicionamento perfeito. Dominei. Já bati. E o goleiro não pega. Que isso, gente. Que amassada. Fenomenal. 6 a 0. 6 gols dele em uma partida. Acho difícil a gente conseguir bater esse recorde de novo. Pior que cabe mais, tá. Tem ainda ali, ó. 10 minutinhos. Que vai passar bem rapidinho. Mas tem. Tem tempo. Já driblamos. Já toquei. Já devolveu. Lá vai o homem. Tá. Fim de história. Puxa. Ficou difícil. Traz pra esquerda. Bateu. Nossa senhora. Final de jogo. Final. Maravilhoso, gente. Que isso. Gol aos 7. 24. 32. E o resto. Pegaram a bola levando pra casa. Porque essa bola aí tem que ser guardada com o cara. Carinho, mano. 6 gols numa partida. Olha. Não sei se a gente vai conseguir isso de novo. Cara, olha as notícias, gente. Pera aí. O Valladolid quer a atuação melhor contra o Real Madrid. Aqui é o início de um sonho. E aí aqui, ó. Deu tudo errado. Lucas marca 6 e destaca. No caso, início de um sonho pro Valladolid. Aqui tinha esperança de jogar bem contra o Real Madrid. Aí o Lucas foi lá, fez 6 partidaça, né. Real Madrid vence novamente. Real Madrid segue rumo ao título. E aqui, Lucas destrói a defesa do Valladolid com 6 gols. Pô, mano. Eu queria saber qual é o recorde de gols em uma edição de La Liga, né. Provavelmente o Messi e o Cristiano Ronaldo deve ter esse recorde. E não apareceu aqui ainda. Apesar de a gente estar marcando gol pra caramba, velho. E, bom. Agora a gente vai continuar aqui, gente. E vamos ter um joguinho chato contra o Sevilha, né. Semifinal. Primeiro jogo a gente venceu de 1 a 0. Então, 2 a 1, eu acho. É, 2 a 1, ó. Tô viajando. 2 a 1. E vamos lá, cara. Vamos tentar conseguir a classificação pra grande final. E ganhamos novamente o jogador do mês, né. Deixa eu botar o que importa ao time. E temos mais uma atividade pra fazer. Ó, leia o livro. Pronto. Vamos lá. Ó, Real já começa. Rapaz, será? Não, errei o drible. Errei o drible. Tentei botar na frente. Ali acabei fazendo muita parada, gente. A gente já começou meio que surpreendendo ali. Que a gente saiu com a bola diferente no meio campo. Quase que a gente pegou eles de surpresa. Ai, vamos tomar. Corto o A. Tava impedido. Não? Não? Estraio. Descantei. Corto o A. Corto o A. Corto o A. Ah, mano. Isso aí o FIFA tem que corrigir. Se liga, cara. Tu tá livre, mano. Sem marcação, tu pede a bola. E o cara não passa, velho. Já deu uma giradinha. Já deu aquela brincadinha aqui pra cima dos caras. Ó, isso aí tava atento. Pô, depois de marcar 6 gols no jogo, mano. A gente tá com a moral lá em cima, né? Porque a gente vai abusar de drible. Não tá no papel, não. O jogo passado a gente acertou tudo, praticamente. Mas isso aqui é um jogo eminatório. A gente tem que ficar ligado nisso. E olha só isso. Covino, golaço. Não, Corto. Ah, rapaz do céu. Perigo, hein? Tira daí, tira daí. Isso, tirou, mas sobrou pra eles. Luiz Alberto. Cortou. Bastoni cortou. Vai voltar pra ele, sem goleiro. Olha o perigo. Isso que eu falei. Isso é um jogo eliminatório, né? E outra coisa, né? Não estamos enfrentando o Valladolid. Tava horrível, né? Sevilha tem um time decente. Primeiro aí, ó. Bastoni salvou. Aí o Lucas Ocampos tava lá. Lugar certo. Cortar tava fora do gol ainda. 1 a 0 pro Sevilha. 2 a 2 no agregado. Boa bola, Rodrigo. Tem o Vini. Vai, Vini. Vai, Vini. Rolaço. Tá lá dentro. Empatamos. Vamos, família. Vamos. Baila, Vini. Sempre deixando o dele também. Impressionante. O jogador começou com o Rodrigo. O Rodrigo tocou. A gente conseguiu passar. É que nem uma flecha. Olha lá. Como a gente gira o corpo já procurando a velocidade. Vai de área. Cruzamento perfeito. Vini Júnior bate perfeito também. Tudo igual. No agregado. 3 a 2 pro Real. Boa recuperação. A gente consegue escapar aqui. Muita marcação. O cara não deixou levar. O Brozovich é brabo, né, mano? Marca bem. Viu o que eu tava fazendo de armar fila ali. Ele já chegou dando um carrinho pesado pra parar tudo isso aí. Toma. Toma nada. O Brozovich de novo. Tem que tirar ele pra trouxa. Tirou bem de Catito. Midriblou. Tocou atrás. O Brozovich de novo. Pro que lugar com o Vini, ó. O Vini tá mais pelo centro agora. O placar tá perigoso. Vamos ver se a gente consegue puxar. Já toquei. Isso. Boa. Conseguimos costurar bem aqui a jogada. Ajeitou. Bateu. Nossa. Pra fora. De novo. Catito entrando. Brecou. Boa, Sousa. Ó o Vini. Tocou bem. Vai. No meio. Se manda. Vai pro gol, Rodrigo. Vai pro gol. Não. Não. Mas deu uma parada de correr. Cortou. Pressão. Ataque. Oxi. Tá valendo isso. Foi falta. Rodrigo na bola. Vamos ver o que o Rodrigo vai aprontar. A bola vai lá na área. Ai. Nossa. O que o Rodrigo fez agora, gente? Opa. Dormiu ou roubei. A gente vai levando. O Guido manda seguir, pô. Nada não, acho. Traz pro meio. Bateu pro gol. Ai, pegou bem o goleiro. Esse é um golaço. Final de jogo. O Real Madrid empata só com o Sevilla, mas tá bom. Conseguimos a classificação. Isso que importa. E a final vai ser Real Madrid contra o Barcelona. Teremos jogão, hein, gente? Lembrando que a gente venceu do Barcelona na Supercopa da Espanha. Então pode ser que o Barça venha mordido pra esse jogo. Querendo aí uma revanche. Rapaziada, um golzinho pra gente chegar a 50 gols aqui pela La Liga. E pra fechar com chave de ouro o episódio, a gente tem um clássico, né? Real Madrid, Atlético de Madrid. Um jogo aí absurdamente bom. Tá um clássico geralmente bem pegado. E tem toda uma polêmica também na vida real entre Atlético de Madrid e Real Madrid por conta daquela parada que aconteceu lá do Vini Júnior, né? Que sofreu racismo. E aí foi no jogo contra o Atlético de Madrid, ele fez o gol, bailou mesmo. E tem que bailar. Enfim, esse jogo aqui é de uma rivalidade gigantesca. E olha a zaga deles. Já falei pra vocês que o Atlético de Madrid, né? Tem um time bom aqui no jogo, né? Olha só. Hernandes, o Pamekani e o Zouma. O Zouma, mais ou menos, mas deve ter evoluído, deve estar bom. Os caras no meio campo tem o Belehan, o Coke e o Depou. Carrasco, Berardi, Félix e o Scamaca. Estão com um time realmente bem forte, o Atlético de Madrid. E na tabela aqui, eles estão na quarta posição com 50 pontos. O jogo vai ser na casa dos caras. Eu voltei lá pra ver a tabela e o time deles mudou. Então, se liga, o Guinter entrou na zaga. Ficou até melhor agora a zaga deles. E o Kim entrou no lugar do Scamaca. Foram as duas mudanças que o treinador fez aí de eu ter ido voltado no menu. Vamos pro jogo, vai. Clássico pesado, vamos lá, gente. Real e Atlético de Madrid. Vamos ver se os caras vão deixar o Lucas jogar. Tentei um passo de ponta, estava esperto ali e cortou. Pô, escapamos bem. Já se manda. Tem o Vini. Bolinha, bolão pro Vini. Bolão! Pegou o Black, velho. E o Real Madrid já vem pra cima. Vamos lá, quero fazer gol de bike, gente. Esse vídeo não tinha oportunidade ainda. A bola foi lá atrás. Vini Júnior de novo. O Black. Berardi, veloz. Cruzamento do Courtois. Cruzou mal. Pô, bola com o Doce. Já deu uma escapadinha do Beller. Já escapamos de mais um aqui. Opa, segura. Ai, 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 mano. Ali, acabei perdendo, ó. Perigoso. Hum, vai botar na minha conta, hein. Gol deles. Gol dos caras. E bota na minha conta. Gente, vocês não estão vendo o meu rosto aí. Porque deu um probleminha na física, tá? Mas já vai voltar. Cara, eu tentei driblar uns 3, 4 ali na meiuca. Perdi a bola e o Kim acaba marcando, velho. É. Dessa vez vacilei feio. Estava encaixando os dribles bonitos. Fiquei empolgado, né? Perdi a bola e tomamos gol. Já procura. Varela já toca bem nele. A gente domina já escapando do Guinter. Vamos fazer o gol. Vai fazer o Black. Descanteio. Vamos tentar aqui. Tirou. Vai lá. Tenta de cabeça. De novo o Atlético de Madrid chegando. Protegeu bem. Berardi. Não deixa bater. Tocou atrás. Os caras botam a gente na roda, mano. Que bolão. Que fiada do Bellingham. O juiz acabou. Eu não sei se o cara estava impedido. E aí o juiz já acabou. Mano, se o juiz acabou e o cara não estava impedido, prejudicou demais o Atlético de Madrid. Se bem que já estava lá. O juiz tinha dado só um minuto de acréscimo. Já estava rolando os 49 minutos já, pô. De novo o Atlético de Madrid chegando. Os caras estão bem, pô. Tentar brigar aqui. Ajeitei. Pô, bola do Cebagos. Nem tanto, na real. Mas a gente conseguiu brigar. E o Cebagos tocou bem. Rodrigo. Perdeu. Bolão para o Vini. Vini Júnior empata. Pega a bola. Pega a bola. A gente recuperou uma bola ali perdida do Atlético de Madrid. E aí o time foi rápido. Só no passe. Olha lá. A bola chega em mim. Ajeitei para o Rodrigo. E aí para o Vini Júnior. E ele bate de primeira sem chance para o Black. Um Félix. Defesaça do Corte. Vamos. Pedalando e escapando. Pedalada está muito apelona nesse jogo. E a arrancada do Lucas nem se fala. Só que eu estou sem ângulo. Aí o zagueirão, a palma é que não foi bem, né? Não deixou eu girar. Descanteio. Vou tentar a cabeçada. Pegou o goleiro. Rapaz do céu. O Félix está jogando muito. Escapa do Rudiger. Tem dois em cima dele. Boa. Não. Péssima, Rudiger. Belyhand vai bater. Tocou. Escamaca. Está maluco. Tira a bola daí. O Clétis Madrid está jogando muito, tá, gente? O Clétis Madrid está jogando muito. Félix dá uma adiantadinha. Segura. Gira. Belyhand. Corta o ar. Pesaça do goleiro. Descanteio. Vamos ver se a gente consegue a arrancada. Joga lá para a ponta. Bem-vindo. Arrancada linda. O Pamecano vai fechando. Fechou bem. Pegou demais o Oblak, velho. Que defesa, mano. Vamos. Está melando com o Rodrigo. Escapamos bem aqui no canto. Novo Pamecano marcando a gente. Está jogando bem demais. Escapamos dele. Adianteu demais. Olha o coelho. Estou falando que tem jogo que às vezes as coisas não dão certo, mano. Essa arrancada ali, que ele adiantou demais. Eu não vi nada. Ih! O que é isso? O Pamecano salvou. O Oblak querendo entregar a rapadura no finalzinho. E empatamos com o Atlético de Madrid, mano. O Atlético de Madrid jogou muita bola. Jogou mais que o Real, tá? A gente sai no look com esse empate. É, gente. Vamos terminar por aqui, né? Infelizmente, ficamos no golzinho de 50 nesse episódio. Próximo vai. No próximo vai. E teremos também a decisão da Champions, né? Mais um episódio que a gente bateu um recorde. Fazendo seis gols em uma única partida. Monstro. Tamo junto e até mais.